Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zero X e bora pra uma nova série, Yu-Gi-Oh! Fobb Memories Revenge e bora lá pessoal. Nova série começando aí, o mod zero aí dos nossos manos aí, Daniel e Afonso. Tamo junto, eu tinha mencionado que ia começar essa, possivelmente ia começar essa nova série, né, desse mod. Então bora nos aventurar aqui, né, vamos ver como é que tá o mod. Eu já comecei, né, fiz um save, New Game, por causa que tem que começar, salvar, fechar o emulador e depois download, tá? Senão vai, toda vez que vocês forem entrar na carta ou entrar no duelo vai crachar, tá? Isso é praxe de todos os novos mods, tá? Tem que fazer isso, começar o save, salvar, fechar e download, beleza? Nosso deck inicial consiste aqui de três dragões, né, que vão ser muito úteis. Algumas fadas, a maioria de tributo luz, né, o que é maravilhoso, menos essa Lily, ela é tributo terra. E nesse mod tem algumas tipagens diferentes, né, tipo esse WYRM, tipo luz, né, tem tipo e tributo luz, tá, nesse mod. Aí máquina já tinha, né, ó, esse aqui, acho que é planta, né, tá com ícone diferente, mas eu acho que é só o tributo luz. E esse tributo aqui, acho que peixe marinho, né, então essa é a parada, né, a fusão inicial aqui é dragão e fadas, né, de preferência tributo luz. Então bora aí enfrentar o Moura, né, espero que a gente tenha um pouquinho de suerte. A gente começou com uma carta mágica, né, que é a carta da montanha, então, porra, veio aqui, ó, a carta da montanha, né, vai ajudar bastante. O ideal era que viesse mais dragão, tá ligado, mas como não veio, eu não vou ficar resetando várias vezes, a gente já resetou algumas vezes e... E já tá bom, né, cara, bora... Ah, pulei, o foda de não saber as fusões é que a gente... Nossa, como assim, velho? O Three Hornets Dragon, ele ataca três vezes, cara, que absurdo, mano, já começando tomando o pau do Moura, né, faz parte do dia a dia tomar uma costa. Ó, aquele menu ali do LP, do pontos de vida ali, tá bacana, né, velho? Pô, achei, achei uma maneira aquilo ali, velho, esse estilo, tá ligado? Massa, massa, mas o que não tá massa aqui, é, vamos dar uma chutada aqui, não deveria chutar o dragão, tá ligado? Mas... Vamos... Ó, luz, boa, 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 isso aí, receba. Vamos aqui, ó, é, dois, vamos botar aqui, ó, isso, show. Opa! 4.300, cê é louco, cachorreira, Lorde Filgrant. Esse malandro ganha 500 pontos pra cada carta tributo luz ou tipo luz? Na real, não especifica, né, então eu acho que serve pro tanto o tipo quanto pro tributo, né? Porra, nice zera, hein, rapaziada, nice zera, 4k e 300, já vai, possivelmente, aqui, fazer a gente... Opa! Fazer a gente ganhar o duelo, né? Eu tô com duas fadas aqui. Aparentemente, se eu botar outra fada aqui, vai fundir, tá ligado? Só que o... é o Shotting Dragon, se eu não me engano, Shotting Star Dragon. É... é um trem assim, tá ligado? E ele é... ele não tem esse efeito ao peito, eu vou deixar esse por enquanto, né? Não vou fazer essa fusão. E ganhamos, né? Vencemos! O Mura, olha só, o layout aqui tá diferenciado, né? O Rank C tem uma fotinho ali do... acho que do Bakura, né? E as cartas estão tudo com letra maiúscula, né? Tá diferente, né? Então, bora liberar aqui. O Free Duelo aqui, ó. O layout tá red, né? Vermelhão, vermelho, vermelhaço, vermelhão. Irado, né? Gostei, cara. Diferente. Então, temos aí o Simon Mura. O negócio agora, rapaziada, eu vou dar umas farmadas aqui, tá ligado? Pra ver se dá uma melhoradinha no deck. Ver se a gente pega algumas cartas que vão ser úteis pra gente vencer a primeira parte lá dos villages, né? Só que vai ser foda, cara. Vai ser cascudo, né? A Tiana vai ajudar muito, né? Porque ela dropa as fadas, né? Então, vai melhorar bastante o nosso deck. Nesse sentido, né? Então, bora fazer um farmzinho maroto aqui no Mura e a gente já se fala. Muito bem, galera. Voltamos aqui. Eu fiz aí 50 vitórias, 56 derrotas e, cara, um saco, velho. Não, um saco. Um inferno. Mano, eu já tô passando a cal pra vocês. Pra vocês não sofrerem o que eu sofri. Eu tinha perguntado no grupo se 3 dragões tava bom e teve gente que falou que sim. E eu acabei indo na onda e segui, né? Mas, cara, 3 dragões é nada. Menos de 5 nem vale a pena, cara. Fiquem reiniciando, reiniciando até 25. Porque, cara, nunca vem dragão, mano. É 3 dragão, mas parece que só tem 1. Tipo, é muito difícil vir, tá ligado? Então, eu passei mó estresse aqui. Não quero nem saber desse merda aqui. Não dropa nada essa lixa. Então, porra, eu já tô irritado. Vamos seguir a sequência aqui, ó. Mas, cara, vocês que vão começar... Mano, pelo menos 5 dragões, galera. 3 não vale nada. Não serve. Nossa, velho. Vocês vão se irritar, vão se incomodar muito, tá ligado? E eu também não vou reiniciar de novo também, porque eu já tô de saco cheio. Bora seguir aqui, então. Vai ser bem difícil a gente ganhar seguidamente aqui dos village, né? Mas, com uns cortes no vídeo aqui, pra não ficar muito chato e longo, a gente vê o que vai desenrolar aqui, né? Mas é foda, galera. Porra, que merda, cara. Pô, foram falar que 3 dragão não serve nada, mano. Tinha que ser 5, 6 dragão, tá ligado? É uma merda isso. Ó, tipo, veio o dragão de primeira, mas, cara, isso aqui é muito raro, mano. Mas é muito raro, saca? Tipo, porra. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Vai, Deus, que ele é justo. Vai dar bom, vai dar bom. Vamos lá. Vamos ver o que ela vai fazer, ó. O bom que a gente já tem uma fusão top ali, o negócio é vir mais cartas, atributo luz, né? Aí, ó. Ótimo. Ótimo. É isso, cara. É sobre isso. Aqui a gente já faz a fusãozinha aqui, ó. Pá, caprichada, vai ficar com 3 800, eu acho. Não, 4, 4 e 300. Coisa linda, mano. Coisa linda. É isso aí, mano. E tomara, mano. Tomara, não vou nem atacar. Tomara que nesse duelo aqui a gente ganha 5 cartas de fada ou tributo luz, né? Tomara, mano. Tomara. Eita lasqueira, passou ali. Eu fiquei com um pouco de medo. Ó, essa cartinha é massa, hein? Eu lembro dela de algum mod aí que a gente jogou. Opa, vamos botar aqui. Eu acho que o equipe funciona, né? Ah, boa. Esse equipe peguei no muro, né? Tá, então, pô, valeu a pena essa equipe. Caralho, hein? Potência, hein? Potência, hein? Gostei, gostei. Nice, nice. Vamos lá, cara. Vamos lá. Aqui, a não ser que ela use Dark Hole, né? O muro ela usava bastante Dark Hole. Tava bem incomodado com isso. É foda. Tipo, era difícil. Vi o dragão pra fazer a fusão. E quando vinha, o cara ia lá e usava um dragão lá, Trovão, ou Dark Hole. Meu Deus, que incomodação, bicho. Ah, tá louco. Tinha um comentado que o Mura também dropava dragão. Tinha um dragãozinho que o Mura dropava em BCD. Não veio, né? 40 pouos aí. Quase todos foram BCD. E a merda não veio, né? É foda, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Aqui... Aqui tá... Mano, eu só quero que esse duelo termine. E venham as cartinhas fadas. Só isso. Eu nunca pedi nada. Ah, pro 300, mano. É só isso, tá ligado? É só isso que eu peço. Pra... Pra gente já botar as cartas no deck. Pra melhorar. Vamos lá. Ganhamos, né? É bom que ela não usou Dark Hole, né? Isso... Isso aí ajudou bastante o nosso... O nosso duelo aqui, né? Então, vamos lá. Finalizamos aqui. Agora, hein? É só isso. Só isso. Vem fada. Cinco fadas. Assim... Nossa, isso aí... Espetacular. Ou... Ou luz. Fada ou luz? Forest. Ah, vai se fuder, cara. Mas tem outras quatro escondidas atrás, né? Quem sabe, né? Ó, pelo menos duas, né? Ô, mana. Mana. Pelo menos duas, né? Ai, X também parece que dropa umas cartas luz ou tributo fada. Vá. Ô, mana. Duas pelo menos duas. Cara, nenhuma, velho. Vai tomar no... Mano, que filha da mãe. Vagabunda, cara. Desgraça, bicho. Já começamos mal, hein? Começamos bem mal. Mas vamos lá. Quem sabe na Ix a gente consiga aqui umas cartinhas pra botar no deck. Vamos lá. Tá, ó. Agora, dessa vez, já não veio boa, tá ligado? Ah, mano. Eu vou chutar. Vou chutar porque a gente precisa... Tem que vir dragão, tá ligado? Então... Não tem jeito, né? Vamos lá. Não apela, hein? Por favor, não sobe. Não sobe cartas. Isso. Boa. Não seja um monstro de mais de 4 mil. Ah, geme o elfe. Ótimo. Ótimo. Vem dragão, porra. Vem dragão, porra. Isso, porra. Isso, caramba. Mano, é... Esse dragãozinho é muito top porque ele pula o outro dragão, tá ligado? Normalmente, a gente sobe um dragão e uma fada pra fazer um dragãozinho. Depois, botar outra fada pra fazer aquele bichão, ó. Esse dragão aqui pula aquela fusão. Então, a gente já faz o outro bichão lá sem precisar fazer duas fusão. Mas esse bicho é bom pra caralho. Ele já vem com 4 e 800. Nossa, que delícia. Maravilha, bicho. Maravilha, mano. Porra. A gente deu muita sorte, né? Nice, nice. Só que a gente tem que finalizar o duelo rápido. Aqui eu já tô traumatizado. E ela, a qualquer momento, ela deve usar a Dark Horde, né? Se o Mura era aquele abuso, ela provavelmente vai ser também, né? Então, vamos lá, cara. Tem que finalizar esse duelo o quanto antes. Vamos lá. Não, não usou. Ótimo, ótimo. Isso. Atena. Olha só, cara. Que da hora, né? Cartinha da Atena. Cavaleiros do Zodíaco. Aí, ó. Nossa. É isso aí. E a Saori, né? Botar a Artwork da Saori. Saori, rindo. Maravilha, né? Mano, vamos lá, vamos lá. X, 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 X. Você é meu amorzinho. Você é meu amorzinho. Cara, pelo menos dois, cara. Pelo menos dois, luz ou fada. Vamos lá. E aí? Boa, 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 boa. Caramba. Mano, perfeito, velho. Boa, 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 boa. Três. Três, ó. Tributo luz, nice. Tributo luz, nice. Só que é macho, né? Então, não sei se serve, mas talvez sim. E tributo luz e fímeo, né? Ótimo. Tá, então eu tenho três cartas pra botar, né? Então, a gente tira esse da... Ó, aí tem cartas da fantasia, né? Tipo, ó. Tum, massa, né? Então, a gente tira esses dois aqui, né? Fechones. Então, bota aqui, aqui, aqui. Boa. Vamos lá, cara. Vamos lá, mano. Três reforços pro deck, mano. Três reforços pro deck. Eu não posso perder, tá ligado? Vamos lá, vamos lá. Vem dragão, cara. Vem dragão, vem dragão, vem dragão. Bem dormido, bem dormido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Isso, nice, nice. Ótimo, ótimo. Muito bom. Mas eu não vou fazer ele agora, tá? Eu vou deixar a mão ficar com mais cartas tributo luz pra gente fazer aquela fusão. Não sobe carta, não sobe carta, não sobe carta. Ai, meu Deus. Não faça fusão forte. Isso não é fusão forte. Tá bom, não é. Ótimo. Dois e quatrocentos. Pelo menos o nível aqui tá de boa até por enquanto, tá ligado? O Mura tava bem mais apelão que esses bichos. Aí, ó. Nice, 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 nice. Então, a gente já faz aqui, ó. O chupetão lá. Ele vai ficar com quatro e trezentos, né? Ah, aquele dragãozinho amarelo, ele pula porque aquela fusão daquele dragão ali, cês viram? Ele tem mil e quinhentos. Por isso que pula uma etapa da fusão, né? Interessante. Não tinha reparado que aquele bichinho tinha mil e quinhentos. Opa, caguei, hein? Caguei nas calças agora. Gelei. Gelei, confesso. Vamos lá. Descângaro aqui. Vamos colocar. Cara, não usa o Dark Role. Mano, por favor, mano. Fica a apelação do Dark Role só lá no Mura, tá ligado? Não vem pra cá, cara. Ninguém gosta do Dark Role, cara. Fica de boa. Me ataca. Vem com o monstinho, me ataca. Não usa o Dark Role. Isso. Ótimo. Ótimo. Ganhamos, rapaziada. Aqui tá tranquilo. O negócio agora vai ser o Village 3, né, mano? Village 3 vai ser embaçado, né? Aí, ó. Veio o dragãozinho. Vamos apelar. Vamos fazer aqui o... Aqui já é um negócio bem bolado aqui. Aí, ó. Divine Dragon Ragnarok. Óbvio. Aqui a gente ganha no Guardian Star, né? Ah, não. Mas eu acho que o nosso somando dá o... A gente consegue vencer, né? Consegue, papai. É isso. Lord of England. Salud. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, galera. Manda uma cartinha fada ou luz. Nunca pedi nada, né? É difícil, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cara, agora, mano. Agora é fundamental, mano. Não perca. Pelo amor de Deus, cara. Mano, a gente chegou até aqui. Não apela, cara. Não apela. Que seja fácil. Que tenha a mão perfeita. Que seja... Só porcaria, né? Essas aqui provavelmente é tributo... Tudo tributo coisa, né? Não interessa. Cara, mano. Por favor, velho. Vem dragão. Vem dragão. Vem dragão. Vem dragão. Vem dormido. Vem dormido. Vem, vem, vem. Vem, vem. Por favor, mano. Nossa. Esse é o foda dos Village, tá ligado? Tu tem que ganhar em sequência. E a mão veio ruim, tá ligado? Vamos... Cara, eu vou chutar porque eu tô cabrendo com esse louco aqui. Ele não funciona por ser... Ó, tem fusão. Ah, não faça isso. Por... Na real, acho que não nada a ver ele ser macho, né? A questão é só... Ih. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. O que é isso? 2 de 500. Quanto? Tá, tá. Tá, não tá pelo... Mano, vem dragão, cara. Vem dragão. Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá, vamos lá. Vem dragão. Vem dragão. Ninguém é dragão aqui. Puta que pariu, velho. Que jogo desgraçado, cara. Vamos chutar isso aqui. Não, vamos chutar isso aqui. Pera aí. Isso aqui é tributo luz. Cara, vamos chutar tudo na real, né? Vamos chutar tudo, galera. Ai, meu Deus do céu. Tô nervoso demais. Ah, cara. É foda tudo ter que ganhar dos 3 seguidos aqui, tá ligado? Porque se é off, o cara já mete um louco. Mete um save state aqui, já era, né? Um pouquinho no vídeo. A gente não quer fazer isso, tá ligado? Ai, meu Deus do céu. Isso não tem efeito, né? Não. Cara, ele não tá apelando, tá ligado? O village 3. Só que a mão tá... O deck é muito ruim, tá ligado? Só tem 3 dragão. É por isso que eu digo pra vocês, mano. Comecem com pelo menos 5... Aí, ó. Mais. Boa, boa. Receba. Receba. Vamos... Eu não tenho tempo pra esperar, tá ligado? Normalmente, eu esperaria mais um pouco pra vir mais uns lus, né? Pro nosso lord aqui ficar mais poderoso. Mas não tem tempo, cara. Então, 4 e 200 tá bacana. Vamos atacar esse malandro aqui. Beleza. Vamos lá, cara. Vamos ver o que ela vai fazer. Não usa raio. Não usa raio. Nem dark rolling. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Usou a lua. Só aumenta 500, né? Nice, 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 nice. Galera, eu acho que a gente ganhou, rapaziada. Acho que a gente ganhou, mano. Peraí, calma, calma, calma. Eu tô tão nervoso, velho. Tá, vamos botar só esse bicho aqui. Aparentemente, a gente se preocupou à toa. Cara, é muito bizarro, velho. Tipo, o Mura... Sério, o Mura é bem mais difícil que a gente passou aqui, tá ligado? Então, eu já vim... Ai, meu Deus. Eu já vim... Ai, ai, ai. Vai fazer aquele de... Ai, não. Eu já vim cagado de medo que eu achei que ia ser naquele nível aumentando, tá ligado? Pô, o Mura usa o dragão trovão, cara. 4.200, tá ligado? E dark rolling. Vários dark rolling quando a gente faz fusão forte. Então, pô, eu já vim já traumatizado, tá ligado? Mas não, cara. A gente ganhou aí da mana, da Isis e dos villages aí bem... Bem, bem, bem tranquilinho, né? Então, pô, show de bola, né? Fico mais aliviado, tá ligado? Dá pra encerrar o vídeo sem eu me estressar tanto, né? Porque, pô, foi um farm ali no Mura ali que foi foda, tá ligado? Pô, muita carta podre. Agora sim eu vou poder ir na Isis ali e dropar bastante cartinha luz pra dar uma melhorada, tá ligado? Depois a gente libera o Ceto e... E aí sim, tá ligado? Aí sim. Na real, mano... Cara, vamos... Ó, Mystical Elf. Ótimo. Ela é tributo luz, né? Perfeito, mano. Na real, cara, será que... Mano, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim, ó. Eu vou tentar... Não, não, não faça isso. Ó, sai. Isso. Tá, vamos acelerar aqui porque ninguém merece, né? Isso. Beleza, rapaziada. Já deu aquele corte maroto. Vamos assim, ó. Vamos tentar ganhar do Ceto. Eu acho que é muito difícil, tá ligado? Mas, cara, se a gente conseguir liberar ele vai ser perfeito, tá ligado? Porque, aí, off, eu já vou poder farmar na Isis pra pegar fada e depois farmar no Ceto pra pegar... Os dragões, né? A gente precisa muito de dragão, cara. É tipo, muito dragão. Só tem três, cara. Três é... Três é embaçado, né? Três é bem embaçado. Vamos tirar esses malandrinhos aqui. Isso. Show de bola. Nice. Vamos lá, vamos... Ai, caralho. Ai, meu Deus. Vamos, vamos. Cara, vem dragão. Vem dragão. Vem dragão. Dizem que o Ceto é bem apelão, né? Então, o Joey... Talvez a gente até consiga passar aqui. Mas... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, cara. Vamos... Ai, mano. Que mão desgraçada, velho. Vamos fazer isso aqui. Eu acho que eu deveria ter chutado aquela gota, né, cara? A gota é bom só pra quando já tem a fusão, tá ligado? O que ele vai fazer? Tá, botou em defesa. Ah, mano. Ah, não. Mano, vai... Não, não, não. Vamos botar assim. Porque pode ser útil, cara. Pode ser útil. Vamos lá, cara. Confia. Não apela. Tá, 2.200, tá? Não... Não tá tão embaçado. Ai, cara. Custava vir, né, mano? Custava vir, né, jogo? Ô, jogo. Ô, jogo. Manda o maldito dragão logo, velho. Aqui. Vamos botar em defesa. Mano. Ô, jogo. Ei. Na moral, na moral. Manda um dragãozinho pra nós. Ai, ai, ai. Meu Deus. Bom que ele não vai atacar com aquele doido, né? Aquele bicho deve ter uma defesa bem alta, né? Pra ele evitar o ataque, né? Cara, mano. É agora ou nunca, cara? É agora ou nunca? Agora ou nunca? Receba, pai. Receba, pai. Isso aí. Calma, 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 calma. Vamos lá. Ah, boa. Eu tenho a gota ali, mano. A gota vai ajudar. A gota vai ajudar. Que eu já vou dar o bust. O foda é que... Aí ele vai e usa o Dark Holly, né? Tomara que ele não tenha... Ai, 4.800, cara. Tá delicinha demais, mano. Tá delícia. Tá suculento. Pau. Vamos lá. Não usa o Dark Holly. Please. Não usou. Nice. Boa, 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 boa. Isso aí, mano. Tá. É o seguinte, rapaziada. Ai, ai, ai. Meu Deus. Vamos... Tá, vamos... Vamos... A gente não tem carta boa, né? Vamos botar esses bichos... Eu era pra ter botado a virada pra cima, né? O negócio é induzir ele a atacar a gente, tá ligado? Ou a gente fazer outra fusão. O foda é que não dá pra demorar muito assim, cara. Vou usar o Dark Holly se eu demorar muito. Ai, boa. Isso. Só me... Vai me atacando, tá ligado? Ó. Esse cara aí é irado. Vamos... Tá, vamos... Isso. Vou atacar a virada pra cima, tá ligado? Isso. E aí, mano, aqui a gente vai dar um dano gostoso, né? Pau. 2.600. Perfeito. Vamos lá. O negócio é... Não vou usar o Dark Holly. Isso. É me atacar com um bicho que tenha 2.200 no máximo. Perfeito. Acho que a gente ganhou, galera. Acho que a gente ganhou, rapaziada. Acho que a gente ganhou. Vamos lá. Vou botar esse doidão aqui, hein? Acho que a gente ganhou. 2.900. É sobre... Agora. Vamos lá, galera. Pra fechar o vídeo, tá? Pra fechar o vídeo com chave de ouro. Pra fechar o vídeo com chave de ouro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cara, vai... Ai, meu Deus. Vai... De sério que o 7 é bem apelão, cara. Ele é bem apelão, mas... Mano, se a gente sobrinhar daquele jeito gostoso, como a gente consegue às vezes... A gente ganha dele aqui. Tá tudo certo, cara. Tá tudo certo. Já pra começar bem o primeiro episódio daquele jeito gostosinho. Alguma carta é tributo luz? Opa! Maravilha! Uma tributo luz ali. Já vamos colocar no deck. Nice. E... E... E deu, né? Tá. Não tem problema. Pelo menos é mais uma, né? Vamos botar aqui por ordem de ataque. Essas máquinas aqui, nenhum atributo... Opa! Essas máquinas... É tributo luz, cara. Coisa linda, né? Então, eu não tinha reparado que esses crystals aqui é... É... É coisado, né? Cara, a carta é roxa, mano. Isso deve estar uma fusão forte, então. Mano, vamos lá. Bem dormido, bem dormido. Vem dragão, vem dragão, vem dragão. Dragãozinho, dragãozinho. Vem, 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 vem. Tá. Calma. 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 Veio bom, cara. Veio bom. Veio bom. Esse doido aqui é Dark, né? Tá. Ele fode o bagulho. Mas vamos botar ele, mano. Não apela, não apela. Por favor, mano. Por favor. Não faça um bicho acima de 4k. Não faça acima de 4k. Não faça acima de 4k. Meu Deus. Não, para, para, para. Não sobe tanta carta. Ah, mas para. Que jogo nojento, cara. Olha isso, cara. Ah, não, mano. Ninguém merece, cara. Ninguém merece isso. Esse demônio ainda deve ter efeito. Não tem efeito. Tá, calma. Mano, eu vou acelerar. Eu tô morrendo aqui, cara. Tem que vir... Ah, não. Tá. Aparentemente, esse bicho não ataca. Nossa, caralho, mano. Ah, mano. Vai, vai. Isso, boa. Veio... Veio o coisa. Botei o guardiã estar errado. Ai, não, não, não. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu. Eu tô muito nervoso. Calma. Eu tô muito nervoso. Calma, pá. Calma. Vamos... Vamos chutar tudo. Isso, 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 isso. Boa. Eu consegui fazer dois desse daqui. Tá. Boa. Ai, meu Deus. Vamos lá, cara. Calma, a gente tem chance, galera. Não tá perdido, cara. Não tá perdido. Ai, meu Deus. Ele vai ficar botando naquele bicho. Mas ele... Tá. Eu... Vamos botar só uma carta fraca, cara. Pra ele induzir e ele atacar. Eu queria a gotinha, cara. Eu queria a gotinha. Eu queria a gotinha, tá ligado? Pra deixar o meu bicho mais forte. Mas quem... Ai, meu Deus do céu. Quem sabe assim... Isso, 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 isso. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vai dar, vai lá. Vai dar, vai dar, mano. Vai lá. Fé em Deus que ele é justo. Vamos lá. Ai, meu Deus. Ainda bem que ele não tá atacando com aquele bicho, cara. Se a máquina atacasse com aquele bicho ali, a gente já... Meu Deus do céu. A gente já tinha perdido, tá ligado? Cara, isso. Continua assim, mano. Continua assim. Rapaziada, ganhamos. Ganhamos. Respeita. E, ó, Burning Dragon aqui, ó. Cê é louco. Coisa linda, mano. Porra, me estressei, mas... Vem a recompensa, né? Ganhamos dessa lixa aqui. Porra, ainda bem que aquele dragão não ataca, mano. Ainda bem que aquele bicho é bugado, tá ligado? Porque o bicho tava com um ataque gigante, mas não atacou. Simplesmente ficou esse modo de defesa ali gostosinho, maravilhoso. Ah, cara. Que beleza, velho. Nossa senhora, mano. Como eu queria isso, tá ligado? Porque agora eu vou poder farmar na Isis pra pegar as fadas e farmar no Ceto. Principalmente no Ceto pra pegar dragão, cara. Três dragão é muito pouco, velho. Não tem como, né? Então tá aí, ó. Passamos geral, mano. Que isso, cara. Olha aí, ó. Ó. Mana. Joy 1. Xizo. Ceto. Village 3. E 2. Então é isso, rapaziada. Antes só vamos ver as cardinhas que ele dropou, mas eu sei que um é dragão. Dropamos... Mano, três dragões. Assim, ó. De primeira, a gente já pegou três dragões, cara. Ah, mano. Aí. Aí. E é dragão luz ainda? Não, mas isso aqui não interessa, não. O importante é os outros serem luz, ó. Ó. E esse Mega Thunder aqui, luz, né? E essa daqui é luz também? Não, não é. Mas, ó. Tá ótimo. Galera, eu espero muito que tenham gostado do vídeo. Likezão pra fortalecer e bora embarcar nessa nova aventura aqui nesse mod. Bora farmar. E é isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu. Falou. É nóis.